Cafézinho, na ocupação Povo Sem Medo, na Pavuna. Estamos com o David. David, essa ocupação, qual a razão dela? Por que aqui? Por que esse local? E por que ocupar aqui? Bom, obrigado aí o Cafézinho por estar nos entrevistando. Eu sou o David, da Coordenação Política das Brigadas Populares, que está aqui apoiando e ajudando a organizar essas famílias. Bom, por que a ocupação? Segundo o estudo do mandato do vereador Reimão, só no Rio de Janeiro nós temos 300 mil famílias sem casa própria. Então, nós que somos um movimento, uma organização que luta pela reforma urbana, nós estamos sempre apoiando famílias que buscam ocupar terrenos ociosos para fins de moradia. E aqui não foi diferente. As famílias aqui da Pavuna nos procuraram e nós viemos até aqui ajudá-los nessa empreitada de lutar pela moradia, pela casa própria e pela reforma urbana. E por que aqui nesse terreno especificamente? Por que não em outro? Esse terreno aqui, ele pertencia à empresa Bergitex, que era uma empresa teixo, que é uma empresa teixo. E essa empresa, ela deixou esse terreno aqui abandonado há mais de 30 anos. Vocês podem ver aí pela estrutura, como é que está. A árvore ali, olha, que é uma árvore que não cresce em pouco tempo. Aquilo ali é uma prova de que está sendo abandonado esse terreno há muito tempo. Então, nós escolhemos esse terreno porque a lei do abandono há mais de 30 anos, ou seja, não está cumprindo sua função social da propriedade, essa empresa Bergitex, ela está entre as principais devedoras de direitos trabalhistas no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eles tiveram aqui a empresa e não pagaram o que os trabalhadores dessa empresa deveriam receber há 30 anos atrás, quando essa empresa foi abandonada. Então, esse é um processo que rolou na justiça há mais de 30 anos e esses trabalhadores estão processando na justiça. Inclusive, este imóvel aqui já não está mais na posse da Bergitex. Ele está indisponível pelo Tribunal do Trabalho para conseguir pagar o que essas famílias têm que receber. E, além disso, essa é uma empresa também que já, por exemplo, cometeu crime ambiental no Novo Iguaçu. Então, nós escolhemos esse terreno porque, às vezes, as pessoas que estão aí do outro lado, que não acompanham os movimentos sociais, que não acompanham as ocupações, acham que aqui só tem vagabundo e que os vagabundos invadem terras de trabalhadores ou casas de pessoas. Eu quero deixar bem claro que os movimentos pela reforma urbana jamais ocuparam a casa de nenhum trabalhador. Nós apenas ocupamos propriedades como esta daqui que não está cumprindo a sua função social, como prevê a Constituição, e também empresas que não arcam com os seus deveres de pagamento trabalhista para os trabalhadores. Então, nós achamos que essas empresas, que esses impostos, por exemplo, que deixam de ser pagos, IPTU, água, tudo que a empresa deixa de pagar, por exemplo, poderia estar sendo investido em moradia. Então, nós estamos aqui para reivindicar que as 150 famílias que nós estamos trabalhando têm o direito à casa própria e à moradia digna. Já vamos acionar a Prefeitura para que esse terreno seja desapropriado para fins de moradia e que a Prefeitura, desapropriando esse terreno, consiga arcar aí com o valor da dívida trabalhista que a Berditex tem com seus trabalhadores. Então, todo mundo vai sair ganhando. Os trabalhadores da Berditex, que até hoje não receberam, e podem receber seus direitos trabalhistas, e essas 150 famílias que vão conquistar aí, através de muita luta e muito suor, o direito à casa própria. David, muito obrigado pela explanação, sucesso, direito a todos, não só o Parapô. Obrigado aí ao Cafezinho por vir aqui cobrir, já que a grande mídia está mais preocupada em mostrar outras coisas, é muito importante esse trabalho da mídia alternativa, de mostrar a luta do povo, que é o que deveria estar passando no horário nobre da Rede Globo. Obrigado.